Música 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 Eu vi no Ligados, esse quadro que já é sucesso no Carnaval paraense hoje com o Vander Pires, diretamente do Rio de Janeiro, deu para sentir o clima no primeiro ensaio conta para a gente como foi esse primeiro ensaio no Rancho Não Posso Me Amofinar, Vander Bom galera aí, espectador do Ouvir no Ligado, não é isso? Ligados no Carnaval Eu vi nos Ligados do Carnaval O ensaio foi maravilhoso, né, o primeiro ensaio foi uma experiência muito legal O samba é o samba que ele corre sozinho, né, ele anda sozinho Ele é um samba muito bom, muito bem escolhido E já estou vendo já os nossos componentes, né, os nossos segmentos E todos os antirranchistas, né, sacudindo a avenida Eu acho que a gente tem tudo para fazer um grandioso Carnaval e sairmos campeões A equipe foi formada, estão fazendo os ajustes E é claro, né, o samba ajuda, a comunidade vai chegar junto porque hoje foi algo mais técnico, né, para poder estar passando som, estar sentindo o clima E aí, está doido para ver essa quadra cheia, a turma cantando, a comunidade do Jurunas vai chegar, Vander Qual é a expectativa? A expectativa é grande, né, já tive essa expectativa no show que a gente fez, né, na estreia que foi maravilhosa Agora eu quero ver, com certeza, a quadra lotada com o nosso povo, nosso povo do jurunense, né, nosso componente A expectativa vai ser a maior possível É grandiosa, o coração está ansioso Estou na maior expectativa, né, vai ser maravilhoso, se Deus quiser O presidente Jackson Santarém não mediu esforços Está aqui o homem, maiores cantores, maiores intérpretes do Brasil Trouxe Vander Pires diretamente do Rio de Janeiro, do Brasil, né, Rio de Janeiro, São Paulo Para o bairro do Jurunas Você faz ideia do que é, o que a gente chama de arrastão, né, que seria no Rio de Janeiro o ensaio de rua Você faz ideia, como é que vai ficar esse bairro aqui, quando o Vander Pires começar a soltar a voz? Não, não, não tenho, não tenho Não tenho, porque eu não sabia, não sabia que o pessoal, que a comunidade queria tanto a minha vinda Que a bateria, furacão e tal, né, nossos componentes queriam tanto a minha vida Meu padrinho, senhor Isaura, senhor Jacques Santarém Eu me sinto, eu estou assistindo aquela expectativa Eu não, eu não, eu já me falaram Você já é a segunda ou terceira pessoa que me fala isso, né Mas eu estou louco para esse dia chegar Para esses ensaios começarem, né, para a comunidade Para me ver, para me sentir essa energia, né, essa energia boa do Jurunense Vander, canal Ligados no Carnaval é um sucesso É o canal do Carnaval paraense A gente queria te agradecer por esse pequeno bate-papo A gente já teve uma outra oportunidade de conversar Te dar mais uma vez boas-vindas à nossa cidade À cidade das mangueiras Aqui se toma tacacá, se come pato no tucupi Tu vai provar Eu tenho certeza que se ainda não provou, vai provar Tomar aquele açaí A gente te deseja boa sorte No Rancho Não Posso Me Amofinar Essa comunidade que vai chegar junto Você já sentiu hoje aqui, né, um pouquinho Daquilo que vai ser mostrado na avenida E que você vai fazer parte disso Então eu queria te parabenizar E mais uma vez te desejar boas-vindas à nossa cidade E eu queria que você, né, se nesse momento Estivesse entrando na avenida o Ligados no Carnaval Como seria o Vander Pires chamando-se o Ligados no Carnaval Para entrar na avenida? Alô, meu povo, o Ligados no Carnaval Alô, meu povo do Rancho Vamos lá A hora é essa Obrigado, Vander Pires Obrigado, querido? Até a próxima, valeu Obrigado, até a próxima Ligados no Carnaval, no quadro Eu vi no Ligados Todos no Carnaval